E já tinha feito outros gols em outras partidas também. E hoje, qual o teu sentimento depois da partida? Primeiro gol do CT. É, fico muito feliz por fazer o primeiro gol do nosso CT. Mas agora eu continuo atrapalhando, então se Deus quiser conquistar ticos aí. Nossa! E você inaugurou o CT em grande estilo, né? Três gols, né? Qual a emoção de ter feito os primeiros gols do CT? Você tem noção desse feito? Não. Ainda não. Ainda não. Tem alguma comemoração aí? Hã? Os três gols? Sei não. Eu não comemoro muito gols não, não gosto não, mas... E o que é que tu pensa do teu futuro? O que é que tu queres do teu futuro? Tio jogador. Tio jogador de futebol. Quem é teu ídolo de futebol? Hã? Teu ídolo de futebol? Carne e bala. Carne e bala. Obrigada, Everton. Parabéns. Ô, Everton. Os jogadores profissionais quando fazem três gols geralmente pedem a música, né? Que música você queria ouvir pra marcar esse momento, hein? Tiaguinho. Sou o cara pra você, hein? Sou o cara? É, sou o cara pra você. E você foi o cara, né? Do dia de hoje, né? Da estreia. Fala mais, cara. Converse aí com a torcida. Tá te vendo? Futuro Crack Coral. Eu sou tímido. Ele é tímido. É a primeira coletiva de emprestas. Tem um.